E começando mais um vídeo aqui no meu canal, no meu Eu na Confeitaria E pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Tony Souza Sou confeiteiro apaixonado pela arte de confeitar E aqui no meu canal eu disponibilizo pra vocês várias receitinhas exclusivas Que eu vim aprendendo no longo da vida E hoje aqui no meu Eu na Confeitaria eu trago pra vocês uma receita Que foi criada pelos franceses E elas foram criadas para servir os convidados da realeza em uma festa de gala Elas não poderiam ser mais lindas, apetitosas, chiques e empoderadas E hoje vem fazer sucesso aqui no meu canal, as queridas tarteletes Então agora eu vou começar a preparar a tartelete E vou começar pela massa que é uma pate sabre de amêndoas Muito simples de fazer, bem rapidinho, e vocês podem conferir agora Em um bowl adicione a farinha de trigo, a farinha de amêndoas e o sal Tudo bem peneirado Adicione toda a manteiga em cubos e com as pontas dos dedos vá amassando Até formar uma farofa Vale lembrar aqui que a manteiga precisa estar bem geladinha Pra massa ficar bem legal Em um bowl você vai adicionar as gemas, os açúcares, a raspa de limão e da laranja Aqui fiz raspas de meio limão e um quarto de uma laranja Bem pouquinho, só pra dar aquele toque gostoso de laranja Adicione então aos poucos essa mistura na massa e misture muito bem até formar uma massa bem lisa e bem maleável Polvilhe então um pouco de farinha de trigo nas forminhas para tartelete e abra a massa em uma espessura bem fininha Finalize então passando a faca nas bordas e furando o fundo das bases com um garfo Feito isso você vai colocar todas em uma assadeira, cobrir com plástico filme e levar para a geladeira por pelo menos 20 minutos É importante fazer esse processo pessoal porque vocês precisam deixar a massa bem gelada para quando elas forem entrar no forno para assar elas não percam o tamanho dela nas laterais, o volume elas baixam um pouquinho Então se você fizer esse processo de deixar a massa gelar antes de assar isso vai evitar com que suas tarteletes percam um pouquinho de altura Após os 20 minutos leve para assar em um forno pré-aquecido a 180ºC até ficarem bem douradas Esse tempo pode variar de 12 até 15 minutos, depende do seu forno Aqui eu deixei mais ou menos 12 minutos e depois desses 12 minutos eu desliguei o forno e deixei descansando aqui dentro por mais ou menos uns 8 minutinhos só para elas terminarem de secar Mas aí você pode observar na sua casa se ficaram bem assadinhas não precisa deixar esse tempo Aqui no meu eu deixei para elas ficarem um pouco mais sequinhas e douradinhas E para fazer o chocolate cremoso em uma panela você vai adicionar o creme de leite e o açúcar e levar para aquecer Quando essa misturinha ficar morna você vai colocar ela toda sobre o chocolate e deixar descansar por 5 minutinhos Feito isso misture tudo muito bem até formar um creme bem liso Cubra com o plástico filme em contato e leve para a geladeira por pelo menos 3 horas Porque a gente precisa que esse creme de chocolate fique um pouquinho firme para a gente poder rechear as tarteletes E a montagem dessa tarteletes é livre, você pode se divertir e usar a criatividade Aqui na minha versão eu coloquei o chocolate cremoso preenchendo toda a base da tarteletes E depois preenchi todo o topo com as framboesas frescas para dar aquele toque bem especial, bem bonito E dentro delas eu também recheei com geleia de framboesas para dar um toque mais adocicado e ficar mais deliciosa ainda E agora chegou... ops, ops, quase cai, quase cai E agora chegou a melhor parte que é provar essa tarteletes que ficou linda O cheiro aqui está surreal, essas framboesas aqui estão maravilhosas E com certeza deve estar uma delícia, eu vou provar aqui porque eu não aguento de curiosidade para ver se está bom mesmo, hein? Sem sombra de dúvidas, uma explosão de sabores, não é à toa que a tarteletes era servida para os grandes bailes de gala, né? No tempo antigo E com certeza ficou super famosa até nos dias de hoje porque é uma explosão de sabores Dá para ver aqui que tem bastante recheio dentro, bem gostoso, com muito ganache de chocolate, cremoso As frutas nem se fala porque estão uma delícia, estão bem docinhas e tem aquele toquezinho de acidez que todo mundo ama Afinal, essa explosão de sabores precisa ser respeitada e com certeza vocês vão amar fazer aí na casa de vocês Então não deixa de conferir porque eu vou continuar comendo a minha tartelete aqui, afinal eu mereço E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês aí de casa tenham amado porque eu amei fazer essa tartelete E o legal dessa receita, pessoal, é que vocês podem usar outros tipos de frutas como morango, uva, limão Dá para usar a criatividade porque as tarteletes são tortinhas pequenininhas que vocês conseguem fazer muitos outros sabores diferentes Se vocês gostaram bastante, já deixa aqui muitos likes Pessoal, é muito importante que vocês também deixem os comentários aqui embaixo porque eu quero saber o que vocês estão achando dos meus vídeos E claro que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações E não perder nenhuma receitinha aqui no meu Eu na Confeitaria E as minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tchau, pessoal! A plus tard!